E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana e muito top nesse final de semana, né? Sexta-feira, braba, já tá batendo aí a nossa porta, tá, galera? E a partir de hoje também, voltando com as atividades normais aí, né, do nosso canal e trazendo vídeos diários aí pra vocês, ok? Bom, foi só um tempo, um período curto aí, mas já estamos novamente aí retomando todas as atividades, ok? Então, neste glitch eu vou estar mostrando duas possibilidades de serem feitas. É o glitch solo de duplicar qualquer veículo que entre aqui no bunker, tá, e no centro de operações móvel, válido para tanto o PS4 quanto para o Xbox One, tá? Simples e fácil. Pra começar, a gente necessita ter um modo de mira diferente. Então, lá no modo história ou no modo criador, a gente troca. Eu estou usando mira livre assistida, ok? Pra gente estar podendo seguir qualquer jogador aí que esteja jogando, obviamente, com trava leve, já que a gente está de mira livre. O que a gente vai precisar nesse glitch, galera? A gente vai precisar do nosso caminhão, o nosso centro de operações móvel. Estamos começando tudo do zero novamente. Então, no espaço 2, a gente deve ter, tá, galera? Ou o módulo vazio ou a oficina de armas. Qualquer uma das duas opções vai dar pra gente estar adicionando no espaço 3 o armazém pessoal de veículos. É o que tem que estar nessa configuração. E aqui dentro, a gente vai deixar o veículo que a gente vai estar duplicando. Seja ele o Elege, a Slamvan, o Wissi Futuraço, tá? São veículos que vai nos trazer um bom retorno. Vamos necessitar também de ter o complexo. Qualquer complexo da cidade de San Andreas, obviamente, que vai dar certo também. Veja que o meu bunker é aqui de Paleto Obey e o meu complexo também é o de Paleto Obey. É, agora não podemos esnobar mais, né, galera? Porque não temos mais dinheiro. Então, vamos começar tudo devagarinho aí, tá bom? Vou entrar no centro de operações móvel e vou retirar o veículo que eu quero duplicar, que será o Wissi Futuraço. Está valendo aproximadamente aí quase 2 milhões de dólares. É um dos melhores veículos pra gente estar fazendo todo tunado, tá, galera? Lá na Arena War. Vou deixá-lo aqui em qualquer posição, não tem problema, tá? Vou deixar aqui mesmo e vou deixar a porta aberta. Vou clicar no meu traje para que dê o save, né, nos servidores da Rockstar. Exatamente. Bolinha carregou no canto inferior direito, tudo ok. Galera, o que a gente vai precisar aqui também? Olha só, a gente vai seguir, né, qualquer jogador que esteja com modo de mira diferente. Ah, mas eu não tenho amigo. Então, faça como eu aqui, ó. Venha em comunidades, tá? Se você não tiver a comunidade do Capitão Caverna aí, tá? Já somos quase 17 mil seguidores, tá bom? É só fazer a busca que vai achar Capitão Caverna. Entrem na nossa comunidade. Não precisa ser amigo pra estar se juntando a qualquer sessão de jogador. Então, basta ser membro da nossa comunidade e terá centenas de jogadores jogando ao mesmo tempo. Então, eu vou escolher um aqui aleatoriamente, que eu vou escolher aqui, então, vamos lá, o Aguiar, tá? O Gui21, salve, salve, Aguiar Gui. Cliquei pra entrar na sessão dele, vai me dar o primeiro alerta. Pra saber se ele está com modo de mira diferente, eu volto lá e clico novamente pra entrar na sessão dele. Agora sim, deu o modo de mira, eu cancelo. Agora eu abro o telefone, setinha da esquerda pra jogar serviço rápido, tá? Setinha pra cima, venho em atividades e clico em qualquer uma dessas aqui só mesmo pra dar este alerta de erro. Para que na hora do glitch não dê este alerta aí, ok? Abro o menu de interação, venho aqui em opções de ocultar. Esta opção aqui de serviços, a gente clica, todos os serviços tem que estar como personalizado. É para que apareça as missões azuis no mapa. Veja que não apareceu pra mim, é porque eu estou dentro do bunker, eu nasci no bunker e ainda não fui lá pra fora. Mas quando a gente sai para o lado de fora, obviamente que as missões já estarão visíveis pra gente aí. Presta atenção. Então, eu abro aqui agora também, venho em uma missão que esteja próximo do meu complexo. Tá galera, pode ser de buzzard também, de chefe, mas nunca pegue um veículo pessoal. Subi pro lobby, então eu já sigo aquele parceiro, né, o Gui, clico pra entrar na sessão dele, vai me dar o primeiro alerta, eu confirmo e cancelo o segundo. Já estou teleportado na porta do meu complexo, que desta vez agora será o de Paleto Obey. Ok? Vamos estar entrando e como eu disse, eu vou mostrar dois métodos que continuam funcionando, muito simples e muito fácil. Se você não se adapta a um método que a gente está fazendo, né, eu vou mostrar um outro método, que aí você pode se adaptar melhor assim dizendo. Bom, chegando aqui, a gente vai até a recepção. Vou mostrar o primeiro método. Olha só. Então, eu vou chegar em frente à recepcionista, onde me dá a opção de colocar a setinha da direita. Olha só. Ok? Fico de lado. Agora eu vou caminhar com o analógico esquerdo para frente e vou colocar setinha para a direita ao mesmo tempo. A gente tem que ouvir a moça falando alguma coisa. Olha só. Vamos lá. Ando com o analógico esquerdo e coloco setinha da direita. Aperto o Option. GTA Online. Venho em Kit Criminal. Final já apareceu, tá? Entro, cancelo uma vez. L1. Venho até o mapa. Confirmo para entrar. Aperto o Touch. Tá, galera? E agora eu vou entrar em qualquer missão desta aqui. Assim que eu confirmar para entrar, eu vou apertar bolinha, bolinha, bolinha. Para quem é do Xbox BBB. Olha só. E já está carregando no canto inferior direito. Então, este é o primeiro método, tá? Que é aqui no balcão, né? Da recepção aqui. Tanto faz com a mocinha ali, quanto o camarada que fica ali também. Ok? Aqui dentro a gente precisa ter, né? Os veículos grátis. Esqueci de mencionar. Pois a gente duplica com placas limpas quase que massivo esse glitch. Então, eu vou entrar dentro do veículo. Tá? Vou mostrar a placa. Final 570. Vou seguir o parceiro novamente com mira diferente. Assim que eu voltar, eu começo a apertar o R2 e não solto mais. Vou confirmar o primeiro alerta. Cancelo o segundo e confirmo o terceiro. A gente é expulso do veículo. Aí eu paro de acelerar. Uma das hipóteses que pode aparecer aqui para a gente, né? Acontecer. É a gente ser expulso, tá? Do complexo. Vai dar uma tela preta e a gente ser expulso. Como vai ser para mim aqui. Se não acontecer isso para vocês. É só abrir o mapa novamente. E teleportar lá para o bunker. Tá ok, galera? Mas para mim aqui, deu este método aqui de estar sendo expulso. O que é que eu faço? Eu saí num complexo completamente diferente do meu. Então, eu vou em uma missão que esteja próximo do meu bunker. Clico para entrar. Sigo novamente o parceiro que a gente está seguindo com mira diferente. Vou confirmar o primeiro. Cancelo o segundo. E já estamos teleportado bem aqui na porta do bunker. Ok? Galera, simples e fácil. Vamos recomeçar, né? Estamos recomeçando uma nova era aí do GTA. Porque basicamente, praticamente a maioria aí perdeu tudo. Foi resetado as contas. Perderam contas, né? Então, para quem gosta, não tem problema a gente recomeçar, reconstruir tudo do zero aí. Tá? O jogo é assim mesmo. A gente ganha e a gente perde. Ok? Então, o que é que eu faço primeiramente? Vou entrar dentro do centro de operações móvel. É mais uma alternativa para que o veículo não desapareça quando a gente armazená-lo aqui. Faço a meia volta, saio do com novamente e agora sim a gente pode entrar dentro do veículo. Bom, saindo aqui, né? Aparecendo aqui, a gente já pode automaticamente entrar dentro do veículo. Tá? Que automaticamente vai pegar a placa do RH8, que é o carro que está lá no complexo. Como eu tenho aqui o morteiro aqui atrás, não vai dar para mostrar a placa. Mas, obviamente, que pegou. Porque quando a gente chega aqui na traseira do com e coloca a setinha da direita, tem que dar o armazém lotado. É porque o veículo foi duplicado com sucesso. Vamos aparecer aqui, apesar da tela preta, né? Da piscada de tela. Mas o veículo sempre vai aparecer aqui dentro. Agora, vamos fazer a demonstração aqui do segundo método. Tá, galera? Então, a gente retira o veículo novamente aqui para a vaga única do bunker. Coloque aí em qualquer local. Não vou mostrar, obviamente, eu fazendo o teleporte. Só mesmo mostrar o método, né? O segundo método para a gente estar duplicando, que continua funcionando 100%. A hora é agora de estar duplicando, tá, galera? Um carro atrás do outro aí, quase que massivo. Bom, desta vez, deste segundo método, a gente vai vir aqui, ó. E a gente tem que chegar próximo desta máquina de refrigerante. Ok? Já trouxe esse glitch aí várias vezes também. O que a gente tem que fazer é colocar a setinha da direita. Quando o personagem for tomar o refrigerante, a gente vai fazer o bug. Então, setinha da direita. Abra o mapa rapidamente. Venho em qualquer missão aqui, ó. Fico vendo o personagem lá no fundo. Assim que ele colocar o refrigerante na boca, eu entro no serviço e confirmo. No canto inferior direito, está carregando infinitamente. É porque deu certo, tá? Se não tiver o tempo certo, correto de entrar na missão, que é na hora que coloca o refrigerante na boca. Se não der certo este tempo, tá, galera? Vai subir para o lobby, tem que refazer. Veja aí, o primeiro veículo já foi duplicado com o primeiro método. Então, este já é o segundo. Entro novamente no LG RH8. Vou seguir o parceiro com mira diferente, que a gente está seguindo. Ok? E já começo a apertar o R2 sem parar. Tá? Não paro. Confirmo o primeiro alerta, cancela o segundo e confirmo o terceiro. A gente é expulso. Aí a gente para de acelerar o veículo. Novamente, se vocês não forem expulso, pode sair pelo busart, ir lá na recepção, peça à secretária ou vá de teleporte. No meu caso, mais uma vez, eu fui expulso do complexo. Não dá nada. É só voltar para o banque fazendo teleporte de missão ou chame um veículo de chefe, tá, para a gente estar retornando. Simples, fácil, funcionando os dois métodos. Tá, galera? Muito fácil de se fazer. Já tem um bom tempo que está funcionando. Ainda bem. Tá? Aproveite o final de semana aí. Tá bom, galera? Então, vamos nessa aí, porque assim que a gente entrar aqui, a gente vai repetir o processo de entrar no centro de operações móvel. Ok? A única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora, sem contar que vocês nos incentivam muito mais dando aquele like aí para estar dando a moral para a gente. Então, setinha da direita, tem que dar o armazém lotado. O veículo foi duplicado com sucesso. É, façam aí quase que massivo. Ok? Então, é só repetir todo o processo aí. Tá bom, galera? Vou simular a compra de um veículo para mostrar que os meus dois ICES futuraços foram duplicados dentro do complexo. Antes, vou comprar alguns RH-8 porque o meu complexo não está cheio. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica que continua funcionando. E like no vídeo e compartilhe aí. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.